Hoje temos teorias pro sétimo episódio de From e esse vídeo já vai começar apocalíptico porque além dele ser lançado na segunda-feira, geralmente eu lanço na terça eu tô aqui com a promo do episódio 7, coisa que nem sempre sai ali no dia que eu quero que saia pra fazer essa análise e hoje saiu, então vamos lá assistir que eu quero comentar com vocês sobre ela A qualidade tá ruim, mas é o que a gente tem pra hoje O Randall e o Jim, gostei A vontade de beber Os símbolos do Jade As coisas tão começando a se desenrolar, gente, o negócio é curtinho mas olha, trouxe bastante coisa pra gente debater só que assim, eu vou deixar o melhor pro final, que é debater sobre esse teaser então vai ficar lá mais pro final do vídeo e óbvio que hoje eu trouxe comentários de vocês, com teorias de vocês pra gente conversar um pouquinho Como sempre, trouxe teorias loucas, porque o que eu mais gosto de From são as teorias loucas e o Bruno disse a seguinte coisa Teoria bombástica Eldin é filho da Fatima e do Alice, por isso ele tentou sovar o pai Teoria de viagem no tempo dos mesmos criadores de lojas são sempre bombásticas É, realmente, essa foi uma bomba, mas uma bomba muito interessante porque, por um lado faz sentido, imagina Esse menino veio do nada pra essa cidade Tipo assim, a gente não sabe absolutamente nada sobre ele O pouco tempo que ele abriu a boca foi meio assim, aleatório E se a gente for parar pra pensar que ele interagiu com a Fatima nos episódios anteriores pedindo pra ela levar ele até o lago E foi muito estranha a interação dos dois Não foi nada natural Eu, pelo menos, achei que foi estranha E agora, ele do nada sai da casa, mesmo com um monte de monstro lá fora pra pegar a van e salvar o Alice que eles, tipo, nem conhecem muito bem Ele arriscou a própria vida Se ele arriscou a própria vida é porque ele sabe de alguma coisa Talvez porque ele saiba que, saindo dali, os pais podem estar vivos Talvez ele saiba que, pra ele nascer, os pais teriam que sobreviver Então ele tentou salvar o pai dele, que é o Alice Eu acho que, assim, por um lado não faz sentido mas, por outro, faz muito sentido E eu gosto dessas teorias de vestido no tempo e essa foi a mais concreta até agora que eu, pelo menos, vi aqui nas teorias de From O que vocês acharam dessa teoria? O que vocês acharam dessa promo? Já comenta lá embaixo, que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer Não esquece de deixar o like se ainda não deixou Se inscreve no canal pra próximos vídeos de séries de filmes principalmente sobre From Tô trazendo muito vídeo aqui Então se inscreve lá E vai lá também no botãozinho de like deixar aquele joinha porque ajuda esse amigo aqui Então clica lá no like E vamos pra próxima teoria O Sade teorizou a seguinte coisa Já tinha pensado na primeira temporada sobre esse lugar ser um grande parque como um jogo e todos os desafios serem as quests que o Ethan tanto fala Até aí faz um pouco de sentido A gente até já tinha teorizado sobre isso em algum dos vídeos anteriores Eu não lembro qual Lá no começo da temporada, talvez Daí ele continua falando assim Pensei nisso com uma fala do Victor na primeira temporada para o Ethan Dizendo que as árvores estavam se movendo e algumas coisas estavam ali em posições diferentes Lembrando que o bode encontrou aqueles animais que ninguém na cidade sabe da existência Daí ele trouxe que para quem viu Westworld ou Jogos Vorazes isso pode ser uma arena modular Já tinha comentado sobre Westworld em algum vídeo anterior Meu Deus, eu não estou ficando louco Eu vou até depois procurar e colocar aqui na descrição Vocês dão uma olhada na playlist de From Daí ele complementa dizendo que nesse episódio o Boyd acabou falando sobre aquele rolê do Martin daquele lugar que desapareceu E ele fala também para o Kenny que tinha algumas mudanças estranhas na coloração da vegetação Lembrando que o Boyd está ali há 3 anos e nunca tinha visto isso Daí ele conectou a teoria do Jim sobre eles estarem sendo observados e que essas pessoas que observam mudam os cenários lentamente justamente para essas pessoas não perceberem o que está rolando Eu gosto demais dessa teoria sobre eles estarem no experimento Acho que o Jim por um lado está certo Eu também gosto muito de coisa sobrenatural gente Mas a teoria do experimento para mim é a que mais me convence em torno de tudo Tanto que a série da Netflix lá em 1989 foi basicamente um experimento Eles estavam dentro de uma inteligência artificial de uma máquina que criou tudo aquilo Então o final foi bem chocante, sabe? Da primeira temporada e única Mas no final das contas eu sinto que From pode seguir numa linha bem parecida Na minha perspectiva é claro até porque tecnologia, inteligência artificial, computadores estão bem alta na série de TV e eu acho que essa daqui não escapa muito E até mesmo a teoria do filho do Elis entrar dentro do jogo seria mais ou menos assim Ah, ele queria rever os pais dele daí ele entrou, colocou um capacete e entrou lá Talvez os pais estejam em coma depois de algum acidente de carro e ele possa entrar para interagir com ele Talvez o nosso cérebro dentro dessa máquina tenha que sentir medo para ele não parar lá do lado de fora Sei lá, alguma coisa doida assim Eu gosto de teoria doida Eu sei que vocês vão me julgar E está tudo bem me julgar porque eu sei que cada um tem a teoria diferente Mas quanto mais doida e relacionada a tecnologia porque eu acho que o grande monstro dessa série é o próprio ser humano Eu fico muito fascinado com essas tais doideiras que a gente pensa Então, sei lá, é mais ou menos isso E ainda complementando essa teoria que a gente acabou de conversar tem outra que fala assim Uma coisa que eu tenho certeza é que o inverno está chegando Pois nesse episódio o Boyd fala que pela primeira vez ele está vendo folhas das árvores mudarem de cor e caírem o que simboliza a chegada do outono Pode ter a ver com o fato de que eles estão avançando no jogo coisa que essa pessoa também pensa que tudo isso possa ser um jogo Então, gosto muito dessa teoria novamente Provavelmente a próxima temporada vai se passar no inverno e talvez algum outro monstro muito pior do que esses vai aparecer Imagina se existirem outros tipos de monstros na floresta que ao invés de dormirem de dia e caçarem de noite dormem durante o verão e acordam para caçar no inverno Ou talvez até os monstros consigam sair de dia no inverno pelo fato da luz do sol ser menos intensa nessa estação do ano Seria um pilote bem interessante a ser explorado numa possível terceira temporada E isso faz muito sentido Até porque lembra lá no começo dessa segunda temporada quando a gente ouve o Mark falando que tem algo muito pior do que esses monstros da cidade? Então, o que seria esse algo muito pior? Porque os monstros já me parecem bem aterrorizantes O que conseguiria ser pior do que eles? Eu acho que é uma teoria mais ou menos essa de que provavelmente na terceira temporada apareçam novos monstros Gostaria de ver uma coisa com o inverno Criaria uma atmosfera muito diferente Eu até assisti um filme de vampiros chamado 30 dias de noite Esse ano de semana no inverno eu acho que a ambientação seria perfeita para Throne Até porque é uma cidadezinha que se passa esse filme Mas o ponto que eu quero chegar é que essa teoria faz sentido E a gente também não tem ali uma exploração muito boa da floresta Pode ter muitos outros monstros ali Aquelas aranhas podem em algum ponto aparecer na cidade O farol até agora não foi mencionado novamente Mas pode ser uma possível saída E esses humanos aí tem que se aventurar pela floresta para talvez sair daquele lugar Porque se o inverno chegar e os monstros conseguirem sair de dia Se der problema com um novo monstro que seja imparável Eles vão ter que sair e se aventurar para realmente tentar fugir Senão eles vão morrer Então pode ter uma narrativa muito maior envolvendo os monstros, envolvendo o inverno Gostei muito de como essa teoria de vocês se conecta E pode ser tudo um jogo mesmo Um jogo sádico, mas pode ser um jogo Quem já assistiu escape não sabe como funciona Gente rica paga para ver as pessoas sofrendo Vai que é mais ou menos isso Passamos para a teoria do Ricardo Que elogiou esse sexto episódio Assim como eu também elogiei porque eu curti bastante E aí ele trouxe pontos aqui Primeiro, sorrisinho Ele traz o ponto que seria legal o monstro virar um humano E começar meio que movimentar a trama da cidade Acho uma trama legal Essa do monstro virar um humano Porque aí daria mais pano para a série, né Conseguiria trazer mais nuances Para a gente desenrolar a medida dos novos episódios Como derrotar os monstros Será que ele sabe a fraqueza Será que ele sabe como surgiu a cidade Como ele se transformou em monstro Seria uma coisa muito legal Mas eu acho que como ele já pontuou aqui Que o monstro vai estar morto mesmo Até porque a gente viu a promo E ele estava ali jogado no chão de manhã Descanse em paz, sorrisinho Você sempre será lembrado Outra coisa que ele pontua É que a noite não vai acabar Teremos outro confronto agora Que o Randall, que está lá no ônibus Ele vai bater de frente com as criaturas Porque ele não tem medo E essa é a chave O medo faz as criaturas atacarem E se fortalecerem Sem medo eles não conseguem ali Ficarem fortes Acho um ponto legal Já tinha até comentado isso no vídeo anterior De teoria Só que pela promo A gente viu que a noite acabou Então esse sétimo episódio Não tenha isso Mas eu gosto dessa teoria do medo Porque a gente vê que O Boyd fica cara a cara Com sorrisinho Ele não estava com medo na cena Na verdade ele não tinha nada a perder E ele estava valente Ele estava com um sentimento De ser herói naquela cena A gente até comentou isso No final do vídeo anterior E acaba que essa falta de medo do Boyd E a forma imponente Com que ele saiu ali na situação Para tentar confrontar os monstros E passar também, né Os vermes para eles Mostrou que eles ignoraram o Boyd O sorrisinho até ia atacar Mas quando ele foi para cima do sorrisinho Eles ficaram meio tipo Parados E até foram embora Passaram ele ali E deixaram ele sair da situação Então pode ter muito a ver ainda Com esse rolê do medo Acho que isso pode ser bem trabalhado Nos próximos episódios A bailarina não é apenas uma visão do Boyd Ela é uma entidade que domina aquela situação As criaturas da noite são apenas os soldados O Marte já havia alertado Que isso é só a ponta do iceberg Sim Lembra que eu mencionei um pouquinho aqui Antes no vídeo Em outros vídeos de teoria Sobre o monstro gigante Que o Marte comentou Pode ser realmente a bailarina Eu acharia meio estranho Tipo, do nada uma bailarina Mas até que faz sentido E isso até me traz aqui Para outra teoria Que é a da Bárbara Ela diz Eu senti que a bailarina É um monstro bem pior Que os que a gente já viu Pode ser que o Boyd Tenha passado a bailarina Para dentro do monstro Do sorrisinho E ela pode ser libertada Com a morte dele Na cena do carro Também mostra os monstros gritando E já haviam falado Que os monstros não gritavam Mas após os talismos Eles começaram Então pode ter algo A ver com a bailarina Não só uma A pessoa está percebendo Várias pessoas Eu acho que a bailarina Não foi colocada na história Por nada Ela deve ter Uma motivação ali dentro Sabe Algo para movimentar a trama Daqui para frente Mas também Fico pensando Que pode ser Mais um rolê aí De Fromm Tipo de colocar Alucinações Que não levam a gente A lugar nenhum Vai ficar aí Mais para a gente Desenrolar isso Nos próximos episódios Já o quarto ponto Da teoria dele É que o Eldin Sabe alguma coisa Sobre o sangue Contaminado do Boyd Ele diz que Não se dá Muito bem com o sangue Mas parece Fazer uma leitura De tudo que está acontecendo De forma mais profunda E isso volta Na minha teoria De que ele possa Sei lá E isso volta Na teoria De que ele pode ser Filho do Welles E da Fátima E ele pode saber De tudo que está Rolando na cidade Talvez seja um enredo Cíclico Que ele foi lá Na realidade Colocou um capacete E entrou nessa Realidade aí Virtual E por fim Se o sorrisinho Morreu de fato Basta fazer o mesmo Com as criaturas Que dormem Durante o dia Embaixo da cidade O problema é O Victor e a Tabitha Vão falar para todo mundo Que o esconderijo Das criaturas existe E sim Sim, sim, sim Esse é o ponto Que eu volto lá Na promo Onde nós vimos A Tabitha olhando Os desenhos No caderno do Jade Graças a Deus Ele deixou esse caderno Aberto ali Para ela olhar Alguma coisa E ela viu Que os desenhos Que ele está vendo São ali os mesmos Que ela viu Embaixo da caverna E ela fala Da caverna Dos túneis Embaixo da cidade Coisa que ela não tinha Contado até agora E agora que o Jade sabe Provavelmente ela conte Que o Victor também sabe Os três podem descer lá E tentar acabar com tudo E também pode ter Uma reunião na cidade Para conversar Sobre os túneis Sobre o que está havendo ali Sobre a própria Tabitha Contar para o Jade Sobre as criancinhas Ah, lembra quando você Me salvou ali na floresta No episódio anterior? Então Eu estava vendo Umas criancinhas ghost Então graças ao bom Deus Vamos ter comunicação Nos próximos episódios Gente Dá até vontade de chorar Ainda falando dessa promo A gente vê logo no início Que o sorrisinho Está morto ali no chão mesmo Então ele foi de arrasta Para cima tristemente E ele não evaporou no sol E o Minha Vida Trouxe a teoria sim Eles podem levar o corpo Para ser estudado E testado com vários produtos E cenários Para identificar uma fraqueza Tal como testar fogo Com alguns produtos Para ver se há a reação E assim Descobrir uma arma Para acabar com os monstros Coisa que eu já tinha teorizado Ateriormente E graças ao bom Deus A gente vai ver isso acontecer Porque eu imagino Que eles vão testar fogo Vão testar arma Vão testar de tudo Cobre, ferro Jesus Eles têm que fazer Todos os testes possíveis E o nome do próximo episódio É alguma coisa envolvendo barriga Será que eles vão abrir a barriga E encontrar algo Tipo um portal Para outra admissão Que eles podem entrar Pela barriga Seria uma coisa doida Mas quanto mais doido Melhor E não liguem para minhas viagens Aqui no meio do vídeo Porque quando eu teorizo É viagem atrás de viagem Ainda falando sobre Matar monstros O Pedro trouxe a seguinte teoria Acho que os vermes Matam os monstros Agora resta saber Se eles vão pegar os vermes De alguma forma Do corpo do sorrisinho E usar eles ali como arma Para matar demais monstros Para assim Eles darem um passo Mais complicado Em relação a outros monstros Que a gente já comentou Um pouco antes Nesse vídeo de teoria Aí ele trouxe o debate Sobre os gritos Que aparecem A gente não sabe quem grita E esse pode ser o monstro Da terceira temporada Então nessa segunda Pode ser que esses monstros Que a gente já conhece Sejam todos derrotados Ele também trouxe a teoria De que o Randall Possa estar tentando pegar Um monstro lá no ônibus Coisa que eu acho que não Não vai rolar no próximo episódio Mas eu gostaria de ver isso E ainda falando do Randall Na promo que a gente acabou de ver Ele tá conversando com o Jim E o Jim tá contando Sobre as loucuras deles De ser observado Então ele tá contando Pra pessoa certa Pra pessoa que também Tá procurando pistas Pra sair dali Pra pessoa que não tá Aguentando mais ficar nesse local Com aquele monte de gente doida Não os monstros Tais os habitantes Então ele vai ali Meio que dialogar com o Randall Eu acho que eles vão formar Uma boa aliança Principalmente porque eu acho Que o Randall vai acreditar no Jim Eles tão aí aparentemente Dentro do motorhome do Jim Lembra que Lá na primeira temporada E até então a gente não viu de novo Talvez ele comece a contar Sobre o que aconteceu Como ele chegou na cidade E esses dois aí Criam uma aliança legal E tô esperando ainda mais Pra saber a reação Do próprio Randall Na hora que ele descobri Que um dos monstros morreu E se esse sexto episódio Caminhou bastante Esse sétimo Tem tudo pra caminhar Ainda mais E ser melhor Do que esse anterior Tô bem esperançoso Gente Essa promo me animou demais Eu até queria que eles Colocassem a promo No final do episódio anterior Pra gente ficar já mais empolgado Pra próxima semana Domingo promete gente Domingo eu tô aqui pra falar mais Se vocês quiserem mais vídeos de From Deixa a teoria aí Porque eu leio no próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se eu não me deixou Se inscreve no canal No botão vermelho Que é muito importante Pra receber próximos conteúdos De séries de filmes Principalmente de From Grande beijo pra todos vocês Até o próximo vídeo Tchau